Vamos continuar a história, né? Olha o link novos amigos da missão, né? Onde é esse aqui? Ele ali, bem no começo. Vamos embora depois de fazer um game, né? Eu estou atrasado quando nós não estamos. Vamos lá para o porto de Lui para investigar o ladrão de carros. A gente fez um deck que eu achei que tinha que usar mais as carros para nós nem, né? Meus anos. O Lui é bonito aí, velho. Especa aqui, você sabe o que é ali, sabe? Bem-vindo ao Liyue Harbor. Eu esperava que você tenha uma boa jornada. Lady Ningguang me ensinou para esperar para você aqui. Oh, é o Ningguang secretário! Bai... Uh... Que Bai é isso novamente? É Baiwen. Eu assiste Lady Ningguang com a collecting e organização inteligência. É certo, Baiwen! Paima lembra agora. Os outros dois são Baixu e Baixiao. Lady Ningguang? Você quer dizer Tienxuan da Liyue Qixing? Sim, é ela. Mas... Mas... Ninguang quer ver nós? Espera, e como ela sabe que nós estaríamos chegando em Liyue Harbor hoje? Lady Ningguang gosta de ser informado. Nada passa por sua inteligência. Ela deseja convidar a visitação da Fontaine, Mademoiselle Charlotte, para ir à Eugene Terrace para discutir co-operação. Hum... O que ela quer com ela comigo? Essa é a primeira vez que eu veni a Liyue Harbor. Lady Ningguang conheceu você há bastante tempo. Uma talentada e capaz de jornalista com a stea-bird que escreveu inteligente, engajamento e, mais importante, verdadeiro, frases. Ela admiresa seu trabalho. Ela também entende que, em revelar a verdade, sua notícia exclusiva, você tem ofendido algumas festas interessadas que estão sendo pulindo estrelas atrás da escenação. E isso é por isso que você tem sido sentada em um jornalista reportagem para discutir o GENIOUS Invocation TCG eventos. Espera, o que? Isso é terrível! Oh, pobre Charlotte. Não, não. É apenas parte do trabalho. Estou já acostumada com isso. Mas eu estou surpreendido que Lady Ningguang conhece muito sobre minha situação. Ela conhece meu irmão ou algo? Pai Ma não seria surpreendido. Ela parece que conhece todo mundo e tudo. Lady Ningguang também convocam os dois de vocês, se você interessar. Oh, você não me disse que você era o melhor amigo com a Lady Ningguang. Oh, Pai Ma não quer ir tão longe. Nós só fomos convidados para a Câmara de Jade como convidados de honra algumas vezes. Você sabe. E aí que tu tá falsa modéstia, Pai Ma? Ah, mas de qualquer forma, se a Ningguang quiser discutir coisas de trabalho com a Charlotte, provavelmente vai ser melhor se estivéssemos fora de caminho, certo? Talvez nós possamos perguntar sobre as cartas naturales que você tenha seu encontro com a Ningguang. Oh, você é certeza? Claro, sem problemas. Enquanto isso, podemos dar uma caminhada por aí. Ok, obrigado. Então eu vou deixar você para ela. Vamos trocar e trocar as notas depois. Eu estou bem animada de encontrar a Lady Ningguang, então eu não quero ela esperar. Muito bem. Por favor, Mademoiselle Charlotte, seguem-me. Até mais. Parece que a Charlotte é uma jornalista top-notch, hein? Eu não sei o que essa notícia exclusiva é sobre tudo, mas definitivamente parece um grande negócio. E se ela conseguiria escrever um artigo sobre esse caso de cartas naturales, nós seríamos feiturados em sua notícia exclusiva também. Ah, me parece que estamos a se tornar famosos. Nós já fomos famosos. Vamos manter o foco no que precisamos fazer. Sim, você está certo. Ok, por que vamos começar a perguntar em torno dos docks? Sempre tem muitas pessoas vindo e vindo. Talvez alguém tenha visto pessoas vendendo cartas lá. Vamos lá. Olha aí. Novos amigos. E assim se inicia, né? Vai para o Kai do portilho ali, né? Dá para explodir antes daqui? Pô, vou dar um TP logo, né? A gente está aqui. Se o Kai é longe. Aproveitar, né? Acho que mais rápido. É isso aqui, bro. Pelo que eu só posso terminar essa missão. Depois já inicia os desafios. Três pessoas a gente vai cogaçar. Vou falar com o Babyview. E tá equipado. Saúde. Você percebe que alguém aqui está coletando cartas para o Genius Invocation TCG recentemente? Cartas? Ah, não. Eu não tenho medo. Ah. Desculpa. Apenas antes... Uma garota em Inazuma e a Tire passaram por e eu... Ah! Estou chorando sem parar. Bem... Cuidado de si mesmo e fique bem rápido. Nós vamos continuar caminhando. Vai ficar tudo bem. Enquanto o Milileth está guardado, o maldito nunca vai... Ah! Prevair! Não. Está mal. Vamos falar com o Lodo por aqui. Achei que a gente ia fazer pergunta. Mas... Mas... Eu gostaria de perguntar algo. ... ... ... ... ... ... ... ... O ship já já set sail, então eu tenho todo o tempo no mundo. Você já viu alguém aqui recentemente collecting card backs? Você sabe, por aquele muito popular game, Genius Invocation TCG? Collecting card backs? Hmm, eu já vi pessoas aqui jogando o jogo, mas eu geralmente me preocupo com a pensar sobre o C. Eu nunca presto muito atenção. É tudo bem, vamos ver alguém. Eu realmente não posso conseguir acordar de novo na próxima vez. E aí, vamos para o último aqui. Olha, se eu fosse o cara do peixe primeiro. E aí, eu tenho uma pergunta para você. Ah, olá, pergunta por aí. Se é o peixe que você quiser, eu tenho todas as respostas. Ah, na verdade, não é sobre o peixe. Nós estávamos perguntando, desde que você está aqui todo dia jogando sua sala, Você viu alguém coletando card backs para Genius Invocation TCG? Genius Invocation TCG? Hmm, eu tenho medo que eu não sei nada sobre isso. As pessoas vêm aqui para o peixe blackback, mas não card backs. Sério? Desculpa te preocupar, então. Nós vamos tentar nosso sorte em algum lugar. Ah, você não quer comprar algum peixe para levar com você? Todos meus peixes são super frescos, você sabe? É tudo bem, eu vou passar. Bem, isso chegou até uma luta lentamente. Vamos tentar algo de outro lado. Ei, você também. Você procura alguém? Ah, o Heimon conhece esse lugar? É o Heimon! É o caso do Heimon. É bom ver você novamente, viajante em Paimon. Quanto tempo você tem estado? Muito bem, obrigada. É mesmo melhor agora que você está aqui. O Capitão Beidou precisou voltar para Liyue para cuidar de algum negócio. Então, eu estou tomando a chance de andar por toda a cidade. É uma boa surpresa de entrar em vocês dois aqui. Parece que você tem perguntas. Posso ser de alguma ajuda? Bem, uma história de curta. Para o conto, para a cara toda, tudo o que aconteceu recentemente. Bem, o Barreza do Harbour é tão tranquilo e agradável como nunca. Eu não acredito que o card-snatcher que você está procurando foi por aqui. Ah, ok. Eu não sei se isso é boa ou ruim, nos seus olhos. Oh, por favor, parece que há uma competição sendo colocada perto. Eu paro para ter uma olhada. Esse TcG Genius Invocation Genious Invocation. Parece ser imensamente popular no momento. Espera, você nunca já jogou antes, Kazuha? Não, eu não. Eu tenho que ser quieto. Está perdendo, hein? O capitão trouxe uma pequena caixa de borda recentemente que contém uma variedade de cartas ilustratadas. Ela gosta de jogar com a crew, enquanto gostando de beber um pouco de bebidas. Um pouco de muito, talvez. Isso é chamado um casco de tomes. É o que você usa para carregar suas cartas. E isso ajuda a você encontrar jogadores de perto também. Você deve dar uma olhada, Kazuha. As regras são bastante fáceis para pegar. Essa é a oportunidade perfeita para aprender. Mas o que é sobre esse cartas que você está procurando? Você não está lidando com isso mais urgente no momento? Oh, bom ponto. Planã se está tão acostumada em conversar com o nosso amigo antigo, que ela quase esqueceu sobre a promissão de nosso amigo novo. Hum, agora, onde devemos ir para o próximo? Sim, Kira. O que é? Ei, olhe lá. O que é que é o Inazuma, que ela estava conversando com a Coração de Monstead? O que ela está fazendo aqui? Ah, eu só percebi o logo na sua costa. É isso que é o Comanía Express? Hum? Você conhece essa empresa, Kazuha? Sim, eu ouviu. Eles oferecem serviço de Inazuma. Hum, parece que ela está tendo algum problema. Por que vamos nos apresentar? Claro, tu faz. Claro. Hum, como é que é o entregador, Sperry? Olha lá, você parece perdido. Você tem alguma ajuda? Você... Você tem medo da minha vida. Ah? Oh, eu te reconheço. Você não estava no Coração de Monstead? Sim. 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 Paimon's nome é Paimon, e esses dois são o Traveller e o Kaidahara Kazuha. É uma coincidência estranha que você se torne em de novo. Olá. Olá. Meu nome é Kirara. Eu sou um courador para Inazuma Comanía Express. Eu sei que Comanía Express é muito orgulhosa por seus serviços punctual e segredos de entrega, mas eu não sei que a empresa começou a operar internacional. Eu sei que você conhece o caminho para Inazuma Abroad. A empresa já começou a expandir suas serviços overseas. Que é ótimo para mim, porque agora eu basicamente pego para viajar todo o mundo. A única vantagem é que eu às vezes me get um pouco perdido quando é o meu primeiro ano em uma cidade. Às vezes, quando eu estou lendo tarde, eu mesmo tenho que mudar de forma em minha forma original e clube sobre walls para fazer o parcial está no tempo. Uh, você conhece o caminho para o Wangsheng Funeral Parlor? Eu acho que eu estou indo em torno todo dia. Sim, nós conhecemos o lugar! Vamos mostrar você o caminho! Você vai? Oh, obrigada muito! O que é que eu estou indo em torno todo dia? Eu acho que eu estou indo em torno todo dia. Eu estou indo em torno todo dia. Eu tenho que ir em torno todo dia. Eu não tenho que ir para o meu primeiro ano. Eu gosto. Eu não sei se você tem aqui. 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 Entrega-se! Hello! It is an honor to meet you. Greetings, old friends and new. So, what brings you all to Wangsheng Funeral Parlor this fine day? Wait, don't tell me. Is it our latest promotion? One touch that you journeyed all this way. No, no! We were just giving Kirara directions. Hello, ma'am. Are you director Hutal of the Wangsheng Funeral Parlor? I'm your Komania Express courier, and we have a delivery for you. I just need to ask you for a signature. Let me see. Ah, yes. I've been expecting this. Delivery services these days make everything so much easier. I used to have to send my consultant running to and fro for this kind of thing. Say, Kirara, how flexible is your company in terms of delivering different types of goods? How about a living person? And what about someone who's more in between alive and dead? Uh? Uh... Her tails are standing up on end. I've got a balloon with her too. You have to know. Well, maybe we can talk about potentially expanding your company's services sometime. C-could I trouble you to take a moment and leave a five-star review? Five stars? Well, that's an odd number. Let's make it an even six. No, much too low. Service this good deserves at least eight. In fact, nine. One extra for going the extra mile. Oh, five stars will be plenty, really. But your enthusiasm means a lot. All right. I should be on my way now. Thanks again for the directions. No. Uh, not necessarily. Business has been picking up lately, so the company has hired lots of new staff. But I handle all the international deliveries because I'm the quickest. I am a yokai, after all. So chances are that we'll see you on the road again soon! Cool. Well, I look forward to seeing you all again soon. Although... Uh, hopefully next time it won't be because I'm lost. I heard you reciting a poem just now, Director Hu. May I ask from where you drew your inspiration? Oh! Do you share a liking for poetry as well? Well, once in a while, I throw words at each other and see what sticks. Hi-ya. There's no need for self-deprecation. I've seen people from all walks of life. And I can tell just from the way your sleeves flutter in the wind that you are a man of culture. Anyway, I'm preparing for the tournament final that will be held shortly. Anyone feeling poetic? I need ideas. Tournament final? Ooh! You mean the Genius Invocation TCG tournament? Yeah, that's the one! My next opponent is NoSmallFry. Most of the time he is so unassuming you couldn't pick him out of a crowd. But during this tournament, it's like he sprang up out of the ground like a whopper flower and took the competition completely by surprise. So I have a strong feeling that this will be a tough battle to win. Then shouldn't you be focusing on your strategy? How is writing poetry gonna help? Because skill doesn't thrill, unless you've also got style. What? Let me give you an example you'd be more familiar with. To make a great dish, it takes not just flavor, but presentation, too. Ever heard the saying, it takes two flint to light a fire? Sure. The same principle applies when you're trying to make an impression. Hmm. That sounds like it makes sense. Or does it? Oh, Paimon can never tell if who tell. Hmm. In duels to the death, some samurai pay each other respects before the fight. Often, the two opponents find they have much in common. See? New guy gets it! What did I say? A man of culture! You flatter me, Director Hu. In my humble opinion, you could try incorporating your competitive aspirations into your lines. Or perhaps some words to intimidate your opponent. Oh! We have an expert among us! Hey! Why don't you play a match with me? It'll help me warm up and maybe find some creative inspiration. As much as I'd like to oblige, I'm afraid that I haven't played before. I don't even have my own deck. You can even give my own deck. Perfect! Paimon really wants to watch you play. How about Paimon gives Kazawa a crash course right now? Well, since everyone is so willing to offer their help, how can I refuse? Let me explain the rules of the llamas sagrados on the site of Kazawa. Paimon also included a few little tips and tricks she's picked up from watching the Traveller play. Well, think you can handle it from here, Kazawa? I think I've got it. Thank you, Paimon-sensei. S-sensei? Wow! Paimon's never been called that before! Well, Kazawa, ready to go one-on-one against Liyue's most notorious Backstreet Poet? Yes. Thank you for the opportunity, Director Hu. And so you start the war. Huh... One moment. Okay. I think I've got something. Wow! That was fast! Alright. Say your piece, Challenger. Wow! Things are really heating up! Minds like sharp blades clash. Friendship forged through cards and dice. Autumn leaves burn bright. Total drama, eh? I, Kaidahara Kazuha, humbly accept this duel. The birds are chirping. The weather is so nice. Watch me roll. Six pyro dice. Director Hu, the Wanshan Funeral Parlor is ready for battle. Pongo dance is very brusca. De genre, eh? My turn. Chi? They play a game called Sagrado 7. Who venceu? I am defeated. It's no wonder that the Director Hu has earned a spot in the tournament finals. Talk about an exciting match, though. A gente não assistiu nada. Good thing I was able to send off all those summons of yours. I have to say it's hard to believe that this was your first time playing. I owe it all to Paimon Sensei's teaching. Huh? You really mean that? Yay! I agree. I agree. Paimon Sensei is the best teacher. Look, the ego of Paimon Sensei is so inflated. And... Oh, that's what she's doing. This is a tough one. I'll just say it first. Oh, shucks. Now Paimon is embarrassed. Well, Kazuha, did you enjoy Genius and Vacation TCG? Yes, indeed. There is a good variety of card abilities, and the tempo of the match can swing in an instant. I understand now why it's become so popular across Tavat. Oh, seems the world's gained yet another TCG player. Ka-ching! When did you get here? Shortly after these two had begun their match, everyone seemed so focused on the game that I didn't want to interrupt. You must be Kaedehara Kazuha. Your reputation precedes you. It's an honor to finally meet you. Please, the honor is all mine. I have heard great things about the esteemed Yuhang from Captain Beidou. Just call me Kuching. You played very well indeed, considering it was your first time. I'm impressed. If we ever have the opportunity, I too would like to play a match with you. Wow, Kazuha's already lined up his next opponent! Why so surprised? Practically everyone at Yuhang Terrace is playing Genius and Vacation TCG these days. I also play from time to time, when time permits. It would be my pleasure to join you for a match. However, I can't borrow the Traveler's Deck forever. Our match might have to wait until after I manage to obtain my own casket of tomes. Oh, that shouldn't be a problem. When we get back to the tournament venue, I'll ask a member of the Genius and Vacation TCG society to provide one for you. And please don't think about returning the favor. I assure you it's no inconvenience. Besides, a friend of the Traveler is a friend of us all. I'm grateful for your kindness, Keqing. Pleasure. Also, Hu Tao, the final is about to start. I just came to make sure you're aware. Don't worry. It might look like my mind's on other things, but I'm still listening. Preparation thorough is the key to victory, after all. Well, you all will be coming with us to the venue? In fact, we would like to discuss first. Oh, right. Back to the task at hand. Um, we're investigating a card-snatcher. Have any of you seen someone going around collecting Genius and Vacation cardbacks recently? In the next one, right? Let's go to the next one.